Então gente, a proposta de encaminhamento para a Assembleia é seu objetivo, mas são três pontos Pessoal, presta atenção para depois não introduzir pontos que não é na... Ah, tá pra lá as caixas Eu tava ouvindo bastante, eu tava ouvindo Então, pode ser? Então, a pauta O primeiro é uma questão absolutamente formal que depois o Altino explica aí que é uma questão da contribuição sobre o décimo terceiro São assembleias distintas, são três pontos Então a primeira é essa, a gente fecha esse assunto Acho que não tem polêmica na nossa opinião Não tem polêmica nenhuma, é uma formalidade O Altino vai explicar Mas nós temos que cumprir essa formalidade fazer assembleia e votar, que é uma exigência que o metrô fez agora Então o primeiro ponto é esse Então fazemos, votamos e fechamos esse ponto O segundo ponto é a rediscussão da situação da Fasson e da contribuição da Fasson Fazemos essa discussão, votamos e fechamos esse ponto E terceiro é informe Informe da reunião que teve hoje de equiparação, de jornada e das discussões que ficaram pendentes que tinha reuniões agendadas Todo mundo deve ficar curioso Então é informe E aí depois, no final, a gente pode ficar aqui pra conversar algum detalhe sobre esse assunto Tá claro? Então são três pontos São duas assembleias Vamos fazer tudo separadinho Pra o pessoal saber Então o primeiro ponto Nossa opinião, o Altino Dá um informe Se você quiser não descer Em terceiro, nós achamos que não tem polêmica Se houver, a gente faz Mas é uma formalidade Fechando esse, a gente reinicia No ponto da Fasson Ok? Tudo bem? Fechado Acordo entre nós Beleza, é o Zé que vai dar o informe Desculpa, é o tesoureiro Óbvio, é o Zé Malmerense Companheiros Companheiros, boa noite Essa assembleia Sobre o décimo terceiro Nós chamamos Porque A gente tá pedindo a ratificação É que Há dezesseis anos Em oito de maio de noventa e seis Foi aprovada a assembleia Pra ser descontada A décima terceira parcela nossa Contribuição Que a gente faz Da mensalidade do sindicato E esse dinheiro é pra Pra nós pagar Os funcionários Os décimo terceiro dos funcionários Isso já vem há dezesseis anos Já A categoria já Contribui Em novembro Em dois mil e dez Nós entramos Em novembro Nós mandamos a carta Pro metrô A ata que foi aprovada Em noventa e seis O ano passado Nós fizemos Nós fizemos a mesma coisa Em dois mil e onze A surpresa nossa Que quando nós mandamos Esse mês agora Pro metrô A carta Pra ser descontada A décima terceira Mensalidade O metrô Com perseguição A categoria Porque Com a luta Que nós fizemos aí Com a greve Com essa Movimentação toda Que nós estamos fazendo aí Na Fizemos em maio E estamos até hoje aí O metrô Falou o que? Se Com aquela Assembleia Que há dezesseis anos Ele não reconhecia mais Que a gente Fizesse uma nova Assembleia Pra ratificar A contribuição Da décima terceira Mensalidade Então a gente Tá propondo aqui Que mantenha Uma décima terceira Parcela Mensalidade Que pra gente Pagar os funcionários Que nós Fazemos a mesma coisa Agora temos a Diferença agora No dia 20 de novembro Temos a de dezembro E a de 15 de janeiro Então a gente A diretoria Conversou Estamos propondo aí Que seja Aprovado No dia 20 de dezembro Que seja descontado A décima terceira Mensalidade Dos Nossos associados Então a gente Põe votação aí Quem concorda Algum levanta a mão Antes Tudo bem Eu entendi Inclusive Ninguém questionou Só que Se quer uma questão De ordem Antes da votação Sobre o tema Sobre esse tema Boa noite Companheiras Boa noite Companheiros Pois a A mesa Colocou a proposta De como deverá Se realizar Essas duas assembleias Então está dentro do tema A minha questão de ordem Até pelo Pelo número de companheiros E companheiras presentes Da assembleia Eu acho que essa questão de ordem Ela é muito pertinente Eu não pude estar Na assembleia Da semana passada Da assembleia passada Mas entendi E aí Por isso que eu estava A questão de ordem Ela é para a mesa E é para os companheiros Que estão aqui no plenário Que a gente possa Efetivamente Se for o caso A mesa Reencaminhar Primeiro Que o metrô Tenha feito esse questionamento Sobre a nossa contribuição Como você diz Há 16 anos Eu não sei se é esse tempo todo Mas que eu acho Que isso deveria Na minha opinião Até para que essa assembleia Pudesse acontecer Da forma que ela deve ser Essa carta Como todas as cartas Sempre vão para a base Ou vêm para cá Ela deveria estar aqui Para a gente poder questionar Essa posição Isso não quer dizer Que eu seja contra Muito pelo contrário Eu vou votar a favor Da contribuição Até porque eu acho Que é legítimo Eu acho que é legítimo Mas eu acho Que para bom andamento Essa carta do metrô Questionando essa questão De uma assembleia Que foi feita há anos atrás Não é agora Que ele vai reverter Porque parece que o metrô Está querendo dar as ordens Aqui na nossa categoria Eu acho que deveria ter aqui Para nós Nesse momento Essa carta do metrô Questionando A essa contribuição Eu posso Posso encaminhar a mesa Eu entendi Que A primeira questão A gente resolve No segundo ponto Como vai ser a falação Se não houver Nesse ponto A contribuição Dessa terceira Se não houver Questionamento Contra Eu proponho que vote A gente encaminhe Tranquilamente Com muita tranquilidade Tudo bem? Porque É uma Uma declaração De voto Uma crítica Eu tenho razão Mas Como ele próprio Diz Não tem um questionamento No voto em si Que a gente vote E passe para a segunda Questão E veja o encaminhamento Aí já leva em consideração O encaminhamento Pode ser? Pode ser? Só afirmando Só afirmando Foi no dia 1 de maio De 96 Inclusive O Sobre O ponto É décimo terceiro Por favor Está certo Porque ela é feita Há anos Mas cada funcionário Tem o direito De dar a sua opinião Lógico Ela é legítima Ok Se mostrado Transparentemente Ela é legítima Agora Cada funcionário Tem o direito De dar a sua opinião Se ele quer Que desconte Do seu salário Não Concorda? Porque se ele está Se esse ano Direito De liberdade Aí a democracia Nós aqui Esse não é o contingente Para decidir Por 100% Dos funcionários Esse não é o contingente Ideal Eu não posso Influenciar No salário Do cara Que não pode vir Porque ele Cuidado da família Ou está com o médico Não é exatamente Essa assembleia Deixa eu tentar É uma assembleia Que normalmente Não é uma assembleia grande Porque não é um tema Que quem conhece Não é só essa categoria Todas Não é só metroviário Não é um tema Que chama Atenção Uma assembleia Costuma ser Vazia mesmo Mas com a delegação Uma assembleia soberana Para decidir isso É uma formalidade Porque não era necessário Antes O metro agora Está sendo criterioso Nas questões jurídicas Em relação ao sindicato Não é só em relação A esse tema não É tudo É todos os temas Então é lista É uma assembleia Convocada Os trabalhadores estão sabendo Eles não questionam Não existe um questionamento Evidentemente O companheiro individualmente Que quiser Não contribuir Esse espaço existe Mas pra que se feita Contribuição na folha Que é a única forma Tem que ter assembleia É só essa formalidade Senão não tem como ter Essa é uma formalidade Tem que ter assembleia Pra o metro poder Efetivar a contribuição em folha Que se não Não existe Entendi Mas não é divulgada Ou foi divulgada Foi divulgada Claro que foi Não é divulgada Ou foi divulgada Eu não tive acesso A forma como Se isentada Essa contribuição Caso a pessoa Diga Bom Eu só quero um encaminhamento Eu quero voltar O encaminhamento Isso não é o tema Quero voltar Ver se a gente tem acordo Foi apresentada a proposta Se tiver alguém Contra a proposta A gente faz defesa E votamos Se não tiver ninguém contra A gente Procede a votação Tudo bem? Pode ser esse encaminhamento? Tudo bem? Tem alguém contra a proposta De que haja o desconto Do S3 Como sempre houve? Tem alguém que queira Contra? Então Se é contra Uma defesa a favor Uma defesa contra E vota Simples Léo Pera aí Léo É contra? Contra Qual dos dois? Vocês vão defender A mesma coisa? Pode dividir É pode ser Pra facilitar Fala os dois Fala o Léo Fala alguém a favor Depois fala o companheiro Pode ser? Facilita Tocamos o pau Léo Três minutos Contra a contribuição Contra o 13º Bem companheiros Eu defendo que a Assembleia Ela é soberana Nas suas decisões Independente Da casa estar cheia Ou desse jeito Porque houve Informativo Chamando a categoria Para a Assembleia É de hoje Eu sou contra a mensalidade Eu tenho 20 anos De metrô E todo santo ano É isso O metrô velho Já está massacrado Porque a gente Pensar num outro mecanismo Mais adiante De descontar compulsoriamente Se ela vir aqui Entregar uma carta Olha Cada caso é um caso Mas eu acho que Deveria deixar um canal aberto Para uma outra opção Porque realmente o desconto No 13º Agora Ele é complicado É só Na verdade A contribuição Pode ser Podemos ser favoráveis Porém A forma como é feita Não é a mais justa possível Porque as pessoas Que estão aqui Elas têm Que não estão aqui E as que estão aqui Nós dois Pelo visto Nós temos o direito De não Aceitar a contribuição Ou Se aceitarmos Darmos Dar a contribuição Se quisermos Assim como Para a fação O sindicato Poderia perguntar Para cada funcionário Vocês são a favor Vocês querem Contribuir E deixe um espaço Aberto aqui Cada funcionário Vem e faz a sua contribuição Deixe uma conta aberta Sei lá Essa forma Impositória De Ah Tem assembleia aqui Tem quantas pessoas aqui Não podem decidir Por 100% dos funcionários Então Eu acho que não cabe isso Por mais que seja Uma tradição Entre aspas Uma tradição Não significa Que seja uma regra Mas o sindicato Não convocou A categoria Por que Ele está Só um minuto Gente Deixa Terminou Está terminado Ok Tranquilo Mas ele tem o direito De contribuir Você não vai influenciar No salário Do seu colega Você não sabe Quais são as responsabilidades dele Você não sabe Se ele tem uma família Passando mal Que 40 reais Pode não fazer falta Para você Ou 5 reais A fação Pode não fazer falta Para você Mas para ele Faz muita falta Você não sabe Você não pode influenciar E o direito dele De escolher Ele contribui Se quiser Ninguém pode mexer No salário dele Que trabalhou o mês inteiro Cumpriu seus horários Você Com essa fala aí Você não vai ajudar em nada A assembleia soberana Não significa Ele está acima de todos Vamos manter Terminou os 3 minutos O sentido de soberano Que você está entendendo Terminou os 3 minutos Esse é o problema Do cidadão brasileiro Não é sempre Que foi assim Por favor Os 3 minutos Para a gente Tudo bem Quem? Ciro Ciro pediu Para defender 3 minutos Boa noite camaradas Eu Eu tento entender O raciocínio Dos camaradas Que estão questionando Nós Divulgamos Para toda a categoria Que faríamos Essa assembleia Essa assembleia ordinária Para tratar desse assunto Por imposição do metrô Porque Já automaticamente Há muitos anos Já foi aprovado lá atrás Que no 13º Eu espero que todos Acompanhem as prestações De contas do sindicato Nós temos N despesas Fechamos o vermelho O sindicato não Visa lucro Aqui os diretores São todos militantes Aqui a gente Tira dinheiro do bolso E a Assembleia Classista Dos trabalhadores Para quem não entende É a mesma coisa Do Congresso Nacional No Congresso Nacional Tem 500 E poucos Picaretas lá Você paga Todo mundo paga imposto Compulsoriamente E sustenta um monte De mordomia Roubalheira Diferente do que acontece Aqui no sindicato Não tem uma prestação De contas tão transparente Como a nossa E a Assembleia A democracia dos trabalhadores Classista Nós escrevemos Os nossos estatutos Registramos Convocamos a Assembleia Com Antecipadamente Com Com o ponto Específico A ser discutido E indiferentemente Do número das pessoas As pessoas não vieram Você não está em Brasília Decidindo muita das mazelas Mas tem os representantes Legais Que infelizmente Estão lá E estão passando A caneta E fazendo o que querem Com os investimentos E com o dinheiro do país A democracia Dos trabalhadores Funciona De uma maneira Correlata Nós divulgamos A Assembleia Colocamos o objetivo Da Assembleia Convocamos Se o companheiro Não veio aqui A culpa não é Dessa direção Do sindicato Agora questionar A legitimidade Da Assembleia Amplamente divulgada Você está sendo Contra A organização De classe Quem for Contra É contra a própria Organização Você não está confiando Na capacidade Na honestidade Dos trabalhadores Defenderem E se organizarem Isso lamentavelmente Infelizmente A gente tem que fazer Milhares de manifestações Nos nossos bilhetes Nossas plataformas Tentando fazer as pessoas Entenderem Que democraticamente É aqui que decide Os rumos Da categoria Nós prestamos Nós prestamos As contas Regularmente E é isso Está marcado No estatuto Ninguém aqui Está querendo levar Em vantagem Ninguém É a democracia Dos trabalhadores É um reflexo Da democracia Geral Que nós vivemos E se a gente Quiser mudar isso Só se a gente Mudar no congresso Dos trabalhadores Mas é tudo Amplamente democrático E transparente Ninguém está fazendo Falcatrua Ninguém está fazendo Coisa escondida Ninguém quer levar Cinco pau de ninguém Para nada Pode prestar atenção Nas prestações De contas Do sindicato Você vai ver Que nós vivemos No vermelho Para organizar E para você Conquistar a sua PR Para você Conquistar um salário Para você Conquistar uma escala Companheiro Segurança aqui Pessoal Boa noite Ricardo Lourenço Peraí só um minuto Granito Eu peço por favor Você controla Os três minutos Para mim Fala Não se Não para ajudar Eu dou desculpa Vamos colaborar Agora Aliás tem um item Que vai ser discutido Que você controla A Assembleia Tá mas deixa eu chegar A outra Assembleia Vamos concluir Eu estou aqui Para ajudar Granito Estou aqui Para ajudar Então tudo bem Eu vou controlar Vou controlar E vocês Alguém me ajuda Aí também Assembleia toda Ajuda a controlar Pode ser Toda Assembleia Só Boa noite Primeiro que eu acho Que se for necessário A gente discute isso Quanto tempo Por favor O companheiro Tá falando aqui Ô gente Ô gente Só calma aí Poxa vida Então vamos respeitar Gente Respeito A casa do trabalhador Por favor Respeita a casa do trabalhador São companheiros antigos Aqui de sindicato São cipeiros São cipeiros Companheiros cipeiros Militantes antigos Vamos respeitar a casa O companheiro tá falando Tudo bem Três minutos Pode ir Pessoal ó É Eu não imaginava Que ia dar essa discussão Mas eu acho que Essa discussão É muito importante Porque Algumas coisas Que foram colocadas aqui Eu tenho preocupação Primeiro Vim aqui Falar Que A gente não pode Forçar Um desconto Na folha do trabalhador Porque ele tem o direito De ter esse desconto Ou não Vem aqui Ele desconta Doa E a assembleia Não vai interferir na folha A mesma coisa Que falar que o cara Que não quer fazer greve Ele também não vai respeitar A assembleia O cara que não veio aqui Eu Todo mundo aqui Podia estar em casa Assistindo novela Jogando bola Fazendo qualquer coisa Estamos aqui Todo mundo ficou sabendo Então a assembleia é soberana Eu tenho medo Desse debate Ele virar comum Que Ah Quem não veio aqui Cada um tem seu direito Lá em casa Entendeu? Então a galera Vem aqui E vamos fazer o debate Se quiserem falar Vamos ficar aqui Debatendo Agora Não pode ser nada decidido Sem debate Senão vai dar Muitas confusões Como deu na assembleia passada E outra Se tem a questão Dos vários descontos Que a gente tem na folha Vamos debater Porque a maioria Desses descontos Vão pro governo Em várias formas de imposto Agora Um desconto Que a gente está falando aqui Na minha opinião É o mais importante Que tem na nossa folha Porque não vai pra governo Não vai pro metrô Não vai pra Pra qualquer um Vai pra quem fica aqui O dia inteiro trabalhando Pra quem fica aqui Organizando assembleia Pra quem vai Passando as linhas Com o jornal Pra quem fica aqui Organizando processos De todos os companheiros aqui De equiparação salarial Seja o processo que for Pros advogados E tudo mais Pra quem limpa isso aqui Entendeu A gente não vai valorizar Esses trabalhadores Vamos discutir A porcentagem do INSS Tá muito alta Do imposto de renda também Vamos discutir Agora Esse desconto É um desconto Que a gente tem que ter orgulho De ter na nossa folha Não é um desconto Pra qualquer um Um minuto por favor Então aí Eu reforço Esse desconto Concordo com o primeiro Que falou aqui A gente tem que entender Com o companheiro ali Por que o metrô Tá vindo agora Porque realmente O metrô Tá começando a querer Controlar cada passo Inclusive dentro da nossa assembleia Esse é um controle Que o metrô Tá querendo ter Do setor sindical Do sindicato Na nossa mobilização Que não é só nisso É em vários momentos Então a gente tem que sim Ficar atento com isso Porque a categoria Tá sendo atacada No seu direito De livre organização Bem, então A gente tem que reiterar Esse desconto Explicar pra categoria E falar que Os trabalhadores Que estão aqui hoje Dedicando o tempo deles Nós vamos sim Descontar Pra que o 13º deles Seja justo Igual o nosso Tudo bem companheiro Tá claro Regime de votação Regime de votação Primeira proposta A proposta apresentada Por Zé Carlo Proceder o desconto Normalmente Do 13º E segunda proposta Não efetivar O desconto Quem é a favor Da primeira proposta Por favor Levante o braço Quem é contra Levante o braço Dois votos Quem se abstém Não aprovado Por ampla maioria O processo Normal Do sindicato Segundo ponto Agora É a questão Que foi aberta Semana passada Sobre a contribuição Nesse ponto É a segunda Assembleia Já gravando É uma segunda Assembleia Só uma formalidade Na cerrada Queria nesse ponto Convidar o companheiro Célio A compor a mesa Com o companheiro Da comissão De fábrica Da Fasson Acho que é Conveniente Um tema Que cabe aos companheiros O companheiro Compõe a mesa E peço Inclusive Que ele Antes da gente iniciar Que ele Ele dê uma palavra É Você tá ali sério Tá bom E aí depois a gente segue O debate com a gente Você só dá uma saudação Que é melhor A gente separar Vai no sério Bom pessoal Boa noite Como já disseram aqui Fiz parte da comissão Dos trabalhadores da Fasson Queria agradecer a todos vocês Pela grande contribuição Principalmente ao pessoal Que tava com a gente direto Pessoal do sindicato Dos metroviários E tem uma discussão Que é em relação Ao desconto Que vai ser proposto aqui A gente não teve Essa discussão Dentre O pessoal da Fasson Então aqui eu só posso Colocar a minha posição Em relação a essa Essa situação A minha posição Em relação a essa situação Não é favorável Não acho legal Já tá tendo aqui Pelo visto aqui Uma grande complicação Em relação a vários descontos Que estão tendo A movimentação Teve uma paralisação Nesse momento Já que os companheiros Alguns receberam Salários Outros receberam Parte da quitação De repente a gente poderia Estar debatendo aqui Pra valorizar Tentar juntar mais Essa posição De terceirizado Com tentar Uma representação Desse sindicato Já que o outro Parece não Representar tão bem A nossa classe Dos terceirizados Mas em relação Em relação a desconto De alguma coisa Que já acabou Eu sou meio contrário É uma posição minha Eu acho que De repente Talvez Pudesse ser Se caso A pessoa quiser fazer Essa proposta De fazer Esse desconto Voluntariamente Dar de forma Voluntária Esses 5 reais Pra alguns companheiros Que podem estar Necessitando Tudo bem Agora Impor isso daí Eu acho que não fica Muito interessante Tá Por enquanto Senta aqui com a gente Obrigado Se você chegar pra cá Você senta aqui no meio Faz paz Faz aqui Acho que é fundamental Simbolicamente Aqui Então O Altino Vai colocar a posição Da diretoria E depois a gente vai propor Seguindo A preocupação No encaminhamento Seguindo a preocupação Do Do Tudo bem Altino Vamos ver um tempinho Hã? Isso Deixa ele apresentar O pessoal tem que saber Qual é a proposta Da diretoria A partir daí A gente vê Se tem diferença E temos encaminhamentos Em comum Acordo aqui entre nós Pode ser? Tudo bem? Se o que? Só pra gente poder te ajudar A controlar Os 5 minutos Dizé Se ajuda a controlar Pode ser gente? Pra explicar aí Aproveitando Depois a gente vai apresentar Outros companheiros aqui É uma assembleia pequena Até porque são temas Que em geral A categoria Quando é tema de greve De mobilização Sempre é um tema mais Forte e pesado De qualquer forma Eu queria colocar o seguinte A gente aqui O companheiro Célio Tem mais gente na comissão Vários que eu liguei Falei por telefone Conversei pessoalmente com alguns Em geral Aqui o senhor pode ser testemunha Os companheiros agradeceram Bastante aos metroviários A categoria Particularmente ao sindicato Porque a gente Encampou a luta dos companheiros Fizemos 3 cartas abertas Cujo um dos temas Era o tema da Fasson Essa carta aberta Distribuída nas estações É posta também no Metro News Que é uma parte que a gente paga Nós fizemos aquela mobilização Lá no Galpão Quando teve Nós fizemos negociação No SRTI Eu em particular O Zé A rapaziada A comissão Nós fizemos assembleia Aqui Aqui nessa quadra Fizemos assembleia Com os companheiros Terceirizados Os companheiros terceirizados Elegeram de forma democrática A comissão Depois a gente refez Essa comissão Porque mais gente Queria se incorporar Se incorporou Houve uma negociação A vida dos terceirizados Dentro do Metro Mas não só dentro do Metro Em todo o país É uma vida muito complicada Exatamente porque São empresas que fecham Que não pagam salário Que não depositam em excesso Não depositam fundo de garantia Então o mundo que a gente Está acostumado Pelo menos dentro do Metro Não é o mundo real De uma boa parte Da classe trabalhadora No país O que acontece Nós fizemos a mobilização Dos companheiros E conseguimos impor Que a Alstom Que é uma multinacional francesa Arcasse com o pagamento Do salário de 104 companheiros E depois dos 77 Dos 83 Acabou tirando os PJ 6 PJ Ficou 77 Que receberam O salário De 70 Mesmo assim A empresa pagou errado E também a Alstom Só assumiu o pagamento Da rescisão Dos 104 Dos 77 Ou dos 83 Mas eles não assumiram Os PJ Dos 77 Eles não assumiram Mas botaram Vamos dizer assim O carimbo da Alstom No negócio Pressionamos o metrô E também pressionamos a Alstom Nesse processo Puxamos o sindicato Da Constituição Civil Que é o que Oficialmente representa A nosso entender Os sindicatos metroviários É o papel dele Defender A categoria Metroviária Inclusive os que estão dentro Do trabalho do metrô Independente se são Oficialmente metroviários Ou não Este debate Que está colocado aqui Depois eu queria ver Se o Zé Para não passar muito tempo Esse debate Que foi feito Na Assembleia passada Criou um problema Eu já tinha avisado Qual era o problema Por quê? Porque na verdade A gente não fez o debate A fundo Aí teve De fato Os companheiros Vários se reclamaram E tem razão Houve uma Eu acho que houve Um erro Na nossa parte aqui Na forma como Organizamos a Assembleia Então a gente Reconhece a falha De qualquer forma Houve debate Vou direto no assunto Quando teve aquele Contribuição para a USP Houve muito debate Muito debate Na categoria Fizemos, se não me engano Três assembleias Para fechar o martelo Existe um atraso Na minha opinião Em alguns setores Da categoria Que é dizer o seguinte Por exemplo Já tem gente aí Mandando e-mail Mandando qualquer coisa E falando o seguinte Não devemos apoiar A luta dos terceirizados Eu acho que isso é um erro Nós temos que ter orgulho De ter feito o que nós fizemos E ver o que a gente pode fazer mais Não o inverso Agora Diante do fato Diante do debate Que está colocado Na minha opinião A contribuição Que a gente fez Dos cinco reais E levando em consideração Que a comissão Na prática Se desfez Porque a turma Já está Até porque boa parte Já está Se virando de outras formas Não tem muito mais sentido isso A contribuição dos cinco reais Então a gente manter A contribuição dos cinco reais E criar uma encrenca Desgraçada Dentro da categoria E na minha opinião Neste caso Infelizmente Ajudou um setor Mais à direita Dentro da categoria De dizer que é contra A luta dos terceirizados Da forma como foi feito o debate Eu acho que Aí nós discutimos Na diretoria Nós somos a favor Da luta dos terceirizados Fizemos isso Expliquei tudo O que nós fizemos Fiquei numa negociação Uma vez lá Que a gente ficou Naquele dia lá Acho que eram quase Cinco Ou eram sete horas De negociação Este é o papel Do nosso sindicato Como deveria ser De outros sindicatos Agora Neste momento Do ponto de vista tático Nós achamos Que não vale a pena Manter esta contribuição De cinco reais Por dois motivos Um, porque na prática A comissão se desfez Porque houve Que era a principal reivindicação Que era receber Pelo menos o salário de setembro Recebeu Tá certo Essa imposição A uma multinacional Eu não lembro De ter ocorrido novamente De ter ocorrido em outra época Mas eu acho que foi importante Isso não resolve A vida dos companheiros Mas não só deles Dos outros terceirizados Que estão dentro do metrô Tem vários terceirizados Que estão também Com vários problemas De outros setores Que não é exatamente Da façam dentro do metrô E que a gente vai precisar ajudar Então neste momento Nós achamos o seguinte Recuamos dessa história De cinco reais Para concluir Mas mantemos a luta Inclusive o debate Dentro da categoria Do que e por que É necessário fazer O apoio à luta De companheiros Irmãos de classe Irmão trabalhador Dentro da categoria E não o contrário E aí nós vamos De fato comprar Eu sei que tem muita gente Inclusive aqui na Assembleia Que não é a favor De apoiar o terceirizado Eu estou falando aqui A opinião da diretoria Nossa opinião É que nós devemos A apoiar o terceirizado Sim E taticamente Não vamos pegar A contribuição de cinco reais Neste momento Essa é a nossa proposta Como diretoria Tá claro gente Beleza Agora seguindo Com calma Todo mundo lembra O Buiu propôs Um encaminhamento Para a discussão A proposta do Buiu É que se abram as discussões Que todo mundo fale Independentemente Isso é uma proposta De encaminhamento A proposta da diretoria É organizar a discussão É Todo mundo tem Tem que entender A proposta Nós queremos saber Se existe proposta contrária Havendo proposta contrária Nós apresentamos Duas propostas Duas defesas a favor Duas contra E votem Nossa opinião Para ajudar a organizar Tá claro Os dois encaminhamentos Um É abrir Esses são os encaminhamentos Se tiver mais algum encaminhamento A gente abre A dúvida Dúvida Bom, isso não é dúvida Tudo bem Convenhamos Estou questionando Porque é o seguinte Você está defendendo A proposta dele Não A proposta dele É que ele está dizendo Para todas as assembleias Para não sei o que Está certo Levantou essa questão Estou questionando Está certo Se este tema Não merece o debate É só que é questão Tá, é um questionamento A proposta da diretoria É que esse tema Está bastante esclarecido Se existe As pessoas aqui Estão Que têm uma certa clareza Não é para todas as assembleias Esse encaminhamento Estou propondo para esta Então não tem nenhuma confusão É esta Cada assembleia Vai ter seu encaminhamento Específico Tem sua realidade Nós achamos Que organiza melhor E é mais democrático Que se faça Em torno de posição Do que Abra-se Uma infinidade De inscrições E acaba diluindo o negócio Essa é a nossa opinião Mas de qualquer forma São dois encaminhamentos De assembleia soberana Certo Propósito de encaminhamento Primeiro encaminhamento É que se abra as inscrições E fala aí Se inscreve quem quiser E segundo encaminhamento É que se observe A diferença Ao vendo diferença Abre-se duas defesas A favor Duas defesas a conta E procedemos A votação Está claro Votamos o encaminhamento? Primeiro encaminhamento É o encaminhamento Que o Buiu Apresentou Abrir as inscrições E a segunda A proposta da diretoria É fazer defesas Das posições Está clarinho? Quem vota Na proposta 1 Do Buiu Levanta a mão Vamos fazer o contraste Primeiro Buiu Dá para ser? Você quer contar duas vezes? Tá? Pode baixar Quem vota na proposta 2 Levanta a mão Proposta 2 Buiu Dá para ser? Então A pergunta da mesa Existe proposta diferente Da proposta apresentada Do Altino? Tem proposta diferente? Então para Duas propostas Então Apresenta Fajardo e o Vamos Três minutos Apresenta Guarnieri Vamos faltar um minuto Eu aviso Fajardo É isso que a gente Tem que falar Gente São duas Se eu só encaminhar Duas pessoas Estão se posicionando Diferentes Para a diretoria Elas tem que falar Nós não podemos Tem três minutos Exatamente para expor Para a gente Poder ordenar Pode ser que não seja A gente vai saber O que que é Aí depois Depois que é a defesa Entendeu? Eu sei que na prática Acaba sendo uma defesa Mas eu digo assim Primeiro expor Nós apresentamos Vocês apresentam E defendem e votam Se perceber que é diferente Aí faz Vamos expor Dois 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 Se for iguais Aí é dois dois Isso É você e ele Bom Boa noite companheiros É Vim aqui defender A proposta de Da contribuição solidária Foi eu quem propus Inclusive na última Assembleia A partir do grupo Nosso Metroviários pela base Em primeiro lugar Aqui queríamos dizer Que respeitamos A posição do companheiro Célio Que esteve à frente Da luta dos companheiros Da Fasson E colocar que na última Assembleia A gente colocou Essa proposta Com um caráter Não De contribuição solidária Visando o assistencialismo Ajudar os pobres Trabalhadores da Fasson Que estavam necessitados E tudo mais A gente colocou Fundamentalmente Como uma questão política De fortalecer A nossa campanha De mobilização E fortalecer Na categoria Dos metroviários A consciência Que unindo Os setores Efetivos da categoria Com os trabalhadores Terceirizados Que sofrem hoje Com a superexploração E as piores condições De trabalho Hoje dentro do metrô Era fundamental Para a gente colocar Em xeque A política do governo Tucano Aqui em São Paulo Que se baseia Na expansão Do projeto do metrô Através da terceirização E da privatização Terceirização essa Que acaba com os postos De trabalho no metrô E coloca os companheiros Em condições De trabalho terríveis Como foram os companheiros Da Fasson Que colocaram aqui Que resultou No final da luta deles Eles sem receber os salários Sem receber os direitos Sem receber os pagamentos Eu acho que todo esse processo De conflito Inclusive na última assembleia Se expressou isso Quando a gente defendeu Que não deveria ser aceito O acordo com o TRT Para continuar A nossa campanha De mobilização Junto com os companheiros Da Fasson E nesse marco A contribuição solidária Para fortalecer A luta de conjunto Se expressou Durante toda a campanha De mobilização Que não se abriu Nenhuma discussão à direita E que se só se abre agora A responsabilidade Fundamental disso Fundamental disso É do sindicato Que apesar de ter apoiado Não colocou E abriu um debate A fundo na categoria E também dos setores De grande parte Da diretoria do sindicato Que não estiveram presentes E da oposição Que não fez nada Para apoiar essa luta Em primeiro lugar isso Se abrir alguma discussão De direita Foi porque não quis Aproveitar o espaço político Que existia na categoria De solidariedade A gente vai aqui Defender a proposta De manter a contribuição De cinco reais Porque em primeiro lugar Isso fortalece a consciência A solidariedade Entre trabalhadores efetivos E terceirizados E em segundo lugar Porque a luta ainda Falta conquistar O direito dos companheiros Falta conquistar O direito dos companheiros E se naquele momento A gente tivesse continuado Com a campanha de mobilização A gente não estaria aqui Brigando só pelos direitos trabalhistas A gente estaria aqui Numa campanha unificada Em conjunto com essa assembleia lotada Lutando por direitos iguais A todos os trabalhadores Por PR igual a todos os trabalhadores Por vale-refeição igual a todos os trabalhadores Por condições de trabalho igual A todos os trabalhadores A gente estaria nessa luta aqui E além disso Estaríamos numa luta aqui Para garantir a manutenção De todos os postos de trabalho Foi essa oportunidade Que foi perdida naquele momento Mas que hoje A gente acha que é fundamental Fortalecer essas posições E sedimentar Na base da categoria Essas consciências Conclua Então a gente vai defender aqui A proposta De manter os 5 reais Se for necessário Que o sindicato Passe em cada local de trabalho Discutindo com os trabalhadores E assinando uma autorização Falando eu concordo Em desconto 5 reais Para aumentar o debate Obrigado Já 3 minutos Então companheiros Eu acho que Primeiro Nós temos um Uma questão aqui Que é importante De colocar em debate Primeiro Que Quando esse assunto Foi apresentado Na assembleia passada Tanto quem apresentou Como a direção Do sindicato Que encaminhou Aquela votação Na minha opinião Fez de forma equivocada Porque ao fazer Esta proposta Da forma como fez No final da assembleia Sem debate Com a categoria Isso cria E abre espaço Sim Para essa Discussão Às vezes Muitas vezes E com certeza Atrasada Que existe Em setores da categoria Dizer aqui Companheiros Que quem teve a frente Quem não teve a frente Nós temos um sindicato Nós temos uma diretoria Do sindicato E acho que Neste caso da Fasson Queria inclusive dizer Que eu acho que Foi um encaminhamento Muito bom Que a diretoria deu Perfeito Nós já fizemos isso Em outros momentos Nós já fizemos greve Do pessoal de terceirizada Quando a gente Estava aqui no sindicato Nós já fizemos Greve do pessoal da limpeza Já organizamos Já fizemos solidariedade De todo quanto é tipo E é justo e correto Que se faça Não é o pessoal da Fasson Só tem outros companheiros E também Não podemos ter aqui Ilusão De que alguns companheiros Como os companheiros Aqui colocam De que este problema Nós vamos resolver Com a grande De mobilização Porque nós sabemos Também que até Para mobilizar É muito difícil A luta dos terceirizados Agora Acho que Essa discussão O que não está claro Para mim E nesse sentido Eu acho que valia a pena Se não tiver resolvido O que não está claro Para mim É o seguinte Como eu falo aqui Na intervenção dele Se tiver que ter Alguma contribuição Que seja voluntária Eu acho Eu acho Se houver efetivamente Necessidade De recursos Para a continuidade Da luta deles Esta discussão Tem que ser aberta Com a categoria Tem que ser Feito Essa discussão Sobre a importância Da solidariedade E a diretoria Do sindicato Os ativistas Em cada local De trabalho Passar lista Passar autorização Para que seja Uma contribuição Voluntária Dos metroviários E não Uma contribuição Imposta Enfiada Aguela abaixo Sem discussão Como foi feito No final da assembleia Aproveitando Que o pessoal Está saindo Aprova mais 5 reais A luta Não se dá assim A luta se faz Com discussão Com debate E principalmente Com democracia E esta forma Que foi feita A imposição De 5 reais No final da assembleia Não foi democrático Obrigado Pajardo Alô Pessoal um minuto Deixa eu encaminhar Porque Se eu entendi Independente Do argumento E da valorização Do Fajardo É a mesma proposta Se não ficou claro É a mesma proposta Se eu entendi Quero ver com o Fajardo Estou falando com o Fajardo Aqui Para não interpretar A nossa proposta Não é essa É não fazer Se necessário Na frente Um contato Retomar Fazer a contribuição Espontânea Fazer a sua categoria Na frente Fazê-la Se for necessário Retomar Se acontecer um cataclismo Evidente Nossa proposta Não fazer Não fazer o desconto Conclusor Agora Fechou Óbvio Subentende Mas subentende Isso que você falou Retomada O problema Da fação Se for necessário A contribuição Voluntário Eu entendi Na intervenção De que havia necessidade Então eu prendo Por isso Eu falo Um esclarecimento Primeiro Porque tem uma parte Que não recebeu Tem uma parte Que recebeu Isso pra mim Não está claro Entendeu? Então há necessidade É só isso No momento A gente pode até falar Você quer falar? Então é rápido Tem sete PJs Que não receberam Sete PJs PJ é pessoa jurídica Que é uma malandragem Que as empresas fazem Pra dizer que o cara Não é trabalhador É uma pequena empresa Dele mesmo A famosa emenda 3 Aquele jeito lá São sete companheiros Só que há uma certa Está todo mundo De alguma forma Fazendo rolos Há uma necessidade Do ponto de vista De situação difícil Financeira Há Pra ser sincero Não há só com eles não Tem um monte de rolo aí Então Tudo bem? Está claro? Em contato com a comissão Se mais a frente For necessário retomar Nós retomamos Categoria com esse caráter Contribuição voluntária Então nesse sentido Está claro Fajardo? Só para esclarecer Porque realmente Esse é o espírito Das coisas que a gente discutiu É óbvio que se vier na frente Retomamos Nesse momento não Está claro? Então na verdade São duas propostas A rigor Eu só estou sintetizando É uma Não fazer a contribuição agora Ou fazê-la Certo? Então Está claro? Encaminhando? Então duas defesas O Altino Peraí O Altino Ele tem uma A proposta Pelo que eu entendi É não fazer A contribuição Está claro Foi isso que eu vou repetir Não fazer São duas propostas Não Quero entender o que o Altino O que eu estou repetindo Aqui é a diretoria Não é o Altino A proposta da diretoria Que o Altino falou Que é a que eu estou falando É proposta um Não fazer a contribuição Proposta dois A proposta dos companheiros Aqui do grupo Que se auto-intitula Metroviários pela base Auto-intitula É Vocês né Vocês se chamam Metroviários pela base Então O que eles próprios Se chamam Metroviários pela base É fazer a contribuição Duas defesas A favor Uma Pode ser Está alternada O encaminhamento Decidido Você está propondo Quem é O André Se inscreveu Quem se inscreveu Eu não sei gente Eu estou propondo Foi o André Aqui eles vão dividir O tempo Seria o Ciro Meio e meio O Ciro quer falar E o companheiro André Soares O Ciro quer falar Mais uma vez E o Soares E quem é que vai defender Cada um Um minuto e meio Cada um Ciro e Soares Eles vão apresentar Então companheiros Apresenta aí Alô Junta lá Você já tem os dois Para defender Já Ok Propor encaminhamento Vocês tem todo o direito De propor encaminhamento Que for Já tem dois aí Para falar Quem é que vai falar Pode ir Vocês decidiram Quem vai falar aí Três minutos Quando falta um minuto Eu tenho a vez Boa tarde aí pessoal Primeira vez que eu falo Boa noite Primeira vez que eu falo Na assembleia Começa bem Começa bem Não então Eu acho que assim Tem várias discussões Tem A luta ainda não está resolvida Infelizmente Ela não foi vitoriosa Até o final Muitos funcionários Não receberam Que tinham que receber Por isso que a gente Põe em manter Eu acho que assim A mesma discussão Que estava sendo feita Inclusive com Que o Pedro se colocou contra Com relação ao 13º dos funcionários Porque eu acho que assim Se não existir Sindicato O que a gente vai fazer? A gente não pode fazer isso Tá ligado? Tipo Simplesmente Falar Não vamos contribuir Porque vai tirar 5 reais Ou vai tirar 40 reais Do meu bolso E aí é difícil Eu acho que é difícil também Pra mim não sobra Sobra uns 50 contos Quando sobra Lá na minha conta No final do mês Não é de boa Mas a gente tem que manter a luta Então a gente propõe aqui Manter a contribuição da fação Que é inclusive Pra estimular assim O debate dos contras na base Porque eu não tenho medo dos contras Eu acho que os contras Tem que aparecer Pra gente debater cara a cara E convencer muitos Porque é aí que se coloca É aí que se politiza a discussão Então acho que assim O sindicato Atuou Sim Levou a luta Só que não levou até o final Infelizmente E a gente aqui Os metroviários pela base Como a gente se auto-intitula A gente defende Que se tem que levar a luta Até o fim Então vamos debater com a categoria Por que não dar 5 reais? Vamos lá Tem que passar lá a lista Vamos passar Você é contra Assina Sou contra Não quero dar Mas estimule o debate Porque senão Vai ser sempre impossível Chegar aos terceirizados Porque é um setor dividido E aí o sindicalismo brasileiro Fica pra trás Enquanto a burguesia vem Os governos vêm E taque terceirização E taque terceirização E a gente não consegue responder Enquanto esse sindicalismo Que foi educado Nos últimos 30 anos Não tomar a frente Essas lutas A gente não vai sair do lugar E vai ter uma crise pesada Pra gente enfrentar Nos próximos períodos Obrigado Gente ó Tô tentando aqui Obviamente muita gente quer falar Eu tô pensando o seguinte Falei com o Fajada aqui Que a gente vai tentar Dividir a nossa intervenção De 3 minutos Em 1,5 e 1,5 Depois 1,5 e 1,5 Certo? Aí eu tava pensando aqui O Ciro e o André Depois o Fajada e eu 1,5 e 1,5 Pra dar 3 Tudo bem? Vamos lá Ciro Então André primeiro Deu um minuto Abiso de André Então boa noite pra todos Eu gostaria de dizer Muito já foi falado Em partes eu fui contemplado Com relação a assembleia passada Como se deu A questão da aprovação A maior polêmica foi Em torno do que Era a proposta dos companheiros Porque não ficou claro Pra que que era esse dinheiro Quem iria Administrar esse dinheiro Quem calculou Que teria que ser 5 reais De cada sindicalizado Então não houve Uma explicação assim A fundo E é por isso Que esse assunto Tá sendo remetido Novamente pra cá O que eu estou entendendo aqui Durante a mobilização Já foi feito bastante coisa Agora tem gente que vem pra assembleia E utiliza métodos Que eu vejo No movimento estudantil De querer tumultuar a assembleia A minha trajetória aqui É de Movimento Vim trabalhar Movimento Sindical E depois universidade Tem gente que fez o contrário E quer utilizar as mesmas formas Que são feitas lá Então eu só queria dar esse alerta Que aqui a coisa é séria Aqui a gente está lidando com Famílias E a contribuição Deve ser voluntária E ter uma explicação melhor Da próxima vez que se fizer a proposta Ciro Dá um minuto Eu aviso Bom, desculpa gente Não é que eu quero falar Eu falei sobre outro assunto É que tem gente que só quer aparecer Aqui na mesa Só E a gente vai tocando É o seguinte Imposto sindical É uma contribuição Em cima do bolso do trabalhador Que o trabalhador não tem Alternativa Se contribui ou não E esses cinco reais Mais ou menos É nesse sentido Tanto é que está até Camaradas da base aqui Reclamando Sobre essa contribuição Eu acho muito bom Muito legal Que os companheiros Se preocupam Com a terceirizada Eu já tive Junto com o Camargo Que foi demitido Parando A limpeza de trens No pátio Já paramos Mais de 100 trabalhadores A noite Duas vezes E o trabalho Junto com a terceirizada Defendendo seus direitos Não é de hoje É na SIPA É no sindicato É em tudo quanto é lugar Mas Como já está tudo Mais ou menos encaminhado Vai dar muita confusão Para resolver Nós precisaremos Um assistente social Para acompanhar Quem estava com mais problema Então é inviável E outra Foi muito mal Nós não estamos ajudando A construir nada A organização dos trabalhadores Impondo essa contribuição Muito pelo contrário Nós com muito custo Mobilizamos essa categoria Esse ano Nas campanhas E uma imposição Dos 5 reais Sem uma discussão Aprofundada Vai piorar na organização Mas eu estou falando Para defender os trabalhadores Estou aqui desde 86 E não sou daqueles caras Que ficam aparecendo Aqui na mesa Pajardo É que na verdade A gente dividiu O e-mail O e-mail Agora são os outros Compreiros 3 minutos Bom Acho que a primeira pergunta Que o companheiro colocou aqui Ela já foi respondida Na minha intervenção O fundamental De colocar uma campanha De solidariedade Era construir Uma luta em conjunta Que naquele momento Era completamente viável Porque existia Uma campanha De mobilização Nossa em curso Por reivindicações Nossas da categoria Inclusive Que foram trocadas Por pautas Implementadas Pela empresa E por pautas Impostas Pelo TRT E naquele momento A posição da diretoria Do sindicato Foi acatar A resolução Do TRT Não continuar A campanha De mobilização E com isso Não unificar A luta Com os companheiros Terceirizados E sim A luta Dos companheiros Da fação Tiveram várias conquistas Parciais Inclusive Ela reforça Importante delas Reforça A importância Delas Porque os companheiros Inclusive Teve muitos Companheiros Da própria categoria Falou que Ah o sindicato Aqui cuida Dos nossos interesses Daqui E os companheiros Que busquem A sua organização Lá Só que o problema É que o sindicato Deles Não queria lutar Nem pelo pagamento Dos salários Dos direitos E dos direitos E quando nós Do Metroveros Pela base E aí o companheiro Que tem uma grande Trajetória no movimento Sindical Poderia ter ido lá Sim Porque naquela hora A burocracia lá Que queria enterrar A vitória dos trabalhadores Da fação E queria desmobilizar Todos os trabalhadores Tiveram um setor Apoiando naquela hora Um setor Que defendeu A continuidade da luta A continuidade da bombização Lá e aqui Dentro da Assembleia Dos Metroviários Então a gente acha Que a contribuição De solidária Não é uma questão Financeira a ser discutida Em si É uma questão política De como a gente Fomenta na consciência A unificação Das fileiras Da nossa classe Que durante toda A década de 90 Foi uma ofensiva Para separar Trabalhadores Terceirizados Dos efetivos Dos jovens cidadãos Dos negros Das mulheres Separam constantemente E permanentemente A nossa classe E é isso Que a gente tem que criar Uma nova tradição Aqui no Sindicato Dos Metroviários E aqui dentro Da nossa categoria E é nesse sentido Que a Assembleia Da semana passada Representou Que quando a gente Pode dar passos Adiante nesse objetivo A gente retrocede A gente fica Numa estratégia Que fica subordinada Às pautas Impostas pela justiça Dos patrões Justiça essa Que desmontou A ocupação Dos canteiros Dos companheiros Da fação Justiça essa Que não pagou Até hoje O direito dos trabalhistas Justiça essa Que ajudou A Alston E o Metro A dar um calote Nos trabalhadores Da fação E justiça essa Que está tentando Contra as nossas Pautas de reivindicação Onde depois De cada campanha A gente fica Com comissões De enrolação Que não resolvem Nada das questões Estruturais Da categoria A única maneira A única maneira De a gente conseguir Vencer E é possível Vencer E essa é a ideia Que nós do Metroverso Pela base Queremos colocar aqui Para todos os companheiros É possível vencer Se a gente unifica A fileira Da nossa classe E é por isso Que a gente vai manter A proposta aqui Acho que todas as mediações Em relação de pedir Ir nos locais de trabalho Pegar assinatura Eu acho que isso é importante Inclusive A gente vai ter o debate Mas é fundamental manter Como uma questão política A unificação da luta Obrigado Fajardi Não tem um minuto Eu aviso Fajardi Companheiros Eu acho que aqui Tem umas coisas Que eu não entendo Eu tive uma posição Diferente da diretoria Na última assembleia Apresentei aqui Uma proposta De continuidade Da luta Os companheiros Que se dizem Na base Se abstiveram Na votação A diretoria Defendeu Encerrar a campanha E os companheiros Se abstiveram Quando nós tínhamos Uma proposta De continuidade Da campanha Agora Mas esses Que se abstiveram No finalzinho Da assembleia Apresentam uma proposta Sem discutir com ninguém Nem com os companheiros Da façam Cinco reais De toda a categoria Para unificar a luta Unificar a luta E impondo coisas Para os outros Fazerem Porque quem vai pagar O desgaste Do 5% Não é o metroviário Pela base É a diretoria Do sindicato São os principais Ativistas São os principais Lutadores Dessa categoria Que lutam Há 30 20 15 10 5 anos 5 anos Não é quem chegou Agora Que acha Que acha que vai mudar O mundo Tá certo Que chega aqui E impõe as coisas Para as pessoas Fazerem Eu tenho posição Diferente da diretoria Sim Eu faço oposição Eu faço oposição A diretoria Sim Mas eu não faço Oposição A categoria Eu não faço Oposição A SL Eu não faço Oposição A segurança Eu não faço Oposição Aqueles que Têm um direito Legítimo De não concordar Com uma imposição Que tentam colocar Aqui para a categoria Obrigado Obrigado Fajardo Sim Então um minuto Eu aviso Companheiros Olha Eu vou falar Aqui Falei com o Zé Eu tenho muito orgulho Do que a gente fez Como diretoria E queria dizer Que o Fajardo É oposição Ao sindicato Por questões Políticas Mais gerais Visão sindical E tudo mais E os companheiros Também são oposição A atual diretoria E na minha opinião A proposta Que os companheiros Fizeram E até agora O que estou levantando Na verdade Jogam contra O movimento E contra a consciência Dos trabalhadores É engraçado Porque um discurso Radicaloide Como inverte o processo Porque veja Nós fizemos Mobilização Nós fizemos Três cartas abertas Com o tema da Fasson Nós fomos para a categoria E compramos A briga do tema Dos terceirizados Na categoria E o que os companheiros Dizem O sindicato não faz nada Os companheiros Que estão falando aqui Que propuseram um monte de coisa Lá do galpão da Fasson Não teve a coragem De falar o que falaram aqui Lá no galpão Com os companheiros da Fasson Os companheiros da Fasson Agradecem Aos sindicatos Metroviários Agradecem a categoria E não ouviram As propostas dos companheiros De seguir De continuar De não sei o que Não sei o que Então veja O que nós estamos falando É certo que o sindicato fez? É Tem limites a luta? Tem A vida é assim Eu acho que pode mudar o mundo Eu acho que nós podemos fazer grandes coisas Mas nós temos que ter visão Para saber quando a parede está na frente A gente tem que desviar A gente tem que saber o momento De parar, recuar e trabalhar Não pode ser que a gente seja maluco De toda hora Propor o seguinte Se vocês fazem o negócio Tem que fazer mais Se vocês fazem mais Tem que fazer mais E não para nunca Porque a única visão É construir a si mesmo Então Para concluir Companheiros Quero dar parabéns Aos companheiros trabalhadores da FASOM E a categoria de conjunto Que apoiou essa luta E é um debate interno Que nós vamos fazer Se é correto ou não é correto Apoiar os terceirizados Dentro do metrô Obrigado, companheiro Altino Alô, pessoal Está clara a discussão Depois do debate Regime de votação Regime de votação Proposta 1 Proposta de diretoria Defendida também pelos companheiros Aqui do Fajardo E proposta 2 Dos companheiros Do metroviário pela base Tudo bem? Proposta 1 Para a diretoria Está claro Proposta 1 Quem vota na proposta 1? Tudo bem? Todo mundo observando Pode abaixar o braço Quem vota na proposta 2? Pode abaixar o braço Quem se abstém? Todo mundo sabe Se absteve Tem direito Um minuto Declaração de voto Passou a Companheiros e companheiras Eu só queria pedir Declaração de voto Para dizer o seguinte Esse sindicato E essa categoria Metroviária Ela é reconhecida Nacional e internacionalmente Pela solidariedade de classe Nós sempre lutamos Por todos os movimentos sociais E sempre ajudamos MST Sem terra Sem teto O negro Mulheres E por aí Movimento estudantil E por aí vai Agora Nós temos Uma diferença Assim dos companheiros Metroviários pela base Nós fazemos A avaliação Da conjuntura E da correlação De força Nós vivemos Num mundo capitalista E que principalmente Nesse estado De São Paulo Nós temos uma política Diversa aos interesses Dos trabalhadores E é contra isso Que a gente luta No dia a dia E só para conhecimento Aqui do companheiro Guarnieri E dos metroviários Pela base Em agosto de 2006 Nós éramos da diretoria E fizemos 24 horas De greve Contra a PPP Da linha 4 Então companheiros Nós sempre lutamos Contra a privatização E a terceirização E Mais recentemente As centrais Sindicais Foram reconhecidas Pelo governo popular E democrático Que está Atuando aqui no Brasil Foram reconhecidas E lutam Pela regulamentação Da terceirização Garantindo minimamente Os direitos consolidados Na CLT E que muita gente Inclusive critica O papel das centrais Sindicais Mas nós estamos lá Em Brasília Lutando Pelos terceirizados Pelos direitos Dos terceirizados E aí Guarnieri Só para o teu conhecimento Essa oposição Pelega Que você diz Que não faz nada E nós estamos aqui Desde antes de ser sindicato Eu já vou fazer 38 anos de metrô Todos os direitos De benefício Que você tem Foi graças A luta da categoria Junto com esse sindicato Que conquistou Tudo que você tem hoje E você entrou Recentemente no metrô Então companheiros Alto lá Eu acho que a crítica Política Ela é bem colocada Agora tem que tomar cuidado Com o que fala Porque senão Você joga O balde com a criança Fora com a água suja E não é por aí Eu acho que levar em conta A correlação de força E a conjuntura Que você atravessa É muito importante Para a gente Inclusive continuar Concluir Porque não adianta fazer Só para concluir Não adianta fazer O discurso aqui Da unidade E ficar criticando Todo mundo Como se só uma parte Da categoria Ou um grupo De pessoas Fosse mais revolucionária Eu acho que a unidade Dos trabalhadores É fundamental Porque a classe Trabalhadora É internacional Obrigado Gente Então gente Fechado esses pontos Agora o Valtino Vai dar informe Sobre a reunião E apresentar Rapidinho Só para o pessoal Que está ciente Do que está acontecendo Então O Roldan está pedindo Para que a gente declare Vencedor a proposta 1 Tudo bem? Está declarado Vencedor a proposta 1 Não vai ter o desconto Gente É rápido aqui Eu queria aproveitar Fábio Bosco Os companheiros aqui Tem uma companheira síria Certo? É Eu queria ver aqui Falando que o Fajardo disse O Godoy Falou da luta internacional Tem uma companheira síria É Que está O nome não é síria Isso E tem o problema da guerra civil Instalada na síria Eu queria ver aqui A companheira Precisa de um tradutor Para pelo menos falar um minuto aqui Eu sei que é uma assembleia pequena Mas aproveitando a oportunidade Que ela está presente Depois eu vou falar aqui Sobre a jornada equiparação Oi? Ah não É Não é tão pequena Quanto parece Boa noite Comrade Obrigado por me dar um pouco de seu tempo Eu sei o quão precioso seu tempo É Boa noite Companheiros e companheiras Obrigado por me ceder esse tempo Eu sei que esse tempo É muito precioso Para todos vocês Eu venho da Síria A country Where like all the Arab Is undergoing A popular revolution Against a very aggressive Military dictatorship I'm here on a campaign With CSB Con lutas Eu venho da Síria A Síria Assim como vários outros países No mundo árabe Está ocorrendo também Uma grande revolução popular Eu vim aqui no Brasil A convite da CSB Con lutas Para divulgar Essa questão Eu não estava interessada Em ir aos Estados Unidos Ou ir ao Golfo Ou ir à Saudi Arabia Eu estava interessada Em vir ao Brasil E a esta parte do mundo Não importa o quão distante Porque eu respeito A sua luta Eu respeito O que eu acredito Ser a causa mais Rightosa e justa A causa dos trabalhadores Eu não quis ir Para os Estados Unidos Os países do Golfo Ou um outro Que eu não lembro O Arábia Saudita Ou Arábia Saudita Eu quis ir Para o seu país Para o Brasil Porque o Brasil É um país Onde existe uma luta Da classe trabalhadora Por justiça E eu respeito Essa luta Nós vivemos Uma opressão De uma revolução Realmente popular Todos os dias Temos de 100 A 400 pessoas mortas Isso é Para dar a parte O fato Que esse processo Que vocês estão Tendo agora Eu não posso Tendo no meu país Nós vivemos Sobre um Um regime Impopular E sangrento Todos os dias 100 a 100 E tantas pessoas São assassinadas E Quero dizer para vocês Que no meu país Eu não posso Ter o que vocês Têm aqui Que é uma assembleia Como essa Eu nunca participei De uma dessa Na minha vida Querem dizer Uma assembleia democrática Todo mundo Todo mundo De direita Para a esquerda O comunista O socialista O trotsky O talinista O pro-Palestinista Todo mundo Todo mundo Ativista Para os últimos 40 anos Há sido detenido Exilado Ou mortos O que nós estamos pedindo Para em Syria É a support De você De pessoas Como você De comrades Como você Com uma revolução Populosa Que é A revolução De trabalhadores A democrática Não a socialista Revolução Mas a revolução Of the working class Against a bloody And military Dictatorship Quero dizer pra vocês Que nos últimos 40 anos Toda a esquerda Fosse ela Socialista Comunista Trotskista Stalinista Foi presa E torturada Pô, tem alguém aí Que fala melhor que eu Foi presa E torturada E E E Eu vim aqui Pra pedir o apoio Eu vim aqui Pedir o apoio Pra vocês Pra uma revolução Que não é uma revolução Socialista É uma revolução Democrática Obrigado por seu tempo. Gente, aproveitando aqui, isso tem uma importância aqui para todos os companheiros, independente de posição política aqui, mas da diretoria, dos diversos grupos dentro da categoria e em toda a categoria metroviária, eu fechei um acordo de debate com os sindicatos metalúrgicos do ABC e fechamos para o dia 26, que foi a única data possível, com várias negociações aí. Então, dia 26, eu depois descobri que era uma segunda-feira, mas não dava, não tinha outra data, foram várias enrolações aí, mas era o que foi possível. Então, dia 26, neste sindicato, nesta quadra, então eu já estou convidando todo mundo para a gente convidar a base para vir, nós faremos um debate público entre os sindicatos metroviários e os sindicatos metalúrgicos do ABC, com toda a tradição que tem, sobre um tema muito importante para a classe trabalhadora, que é o Acordo Coletivo Especial. Na nossa opinião, enquanto diretoria, o Acordo Coletivo Especial, na verdade, é uma flexibilização dos direitos trabalhistas. E quem está levantando esta campanha? Os sindicatos metalúrgicos do ABC. Alguns companheiros da CUT, por exemplo, são contra esta posição. Hoje, por exemplo, eu estive no Congresso do CIMPEM, dos professores municipais, o presidente da CUT Estadual falou contra o Acordo Coletivo Especial e tem vários setores contra. Então, nós vamos fazer este debate. Eu queria convidar os companheiros da CTB em particular, queria convidar os companheiros do grupo Metroviários pela Base, toda a categoria, todos os setores, a Intersindical, a CSP com Lutas, toda a rapaziada, para a gente participar desse importante debate. Porque pode ser que no ano que vem mude a realidade da classe trabalhadora. Que se passe esse projeto, para quem lembra do Fernando Henrique Cardoso, que era aquele projeto do negociado acima do legislado. E isso é um prejuízo para a classe trabalhadora ferrada. Porque depois vai utilizar a própria desgraça do trabalhador para tentar aprovar coisas contra a própria classe. Então, esse é um debate muito importante e fizemos um acerto de tempo para cada lado, exposição para cada lado, tempo, divisão e tudo mais. Então, dia 26, a partir das 18 horas, aqui nos sindicatos metroviários, eu acho que vai ser um debate muito importante e acho até que vai ser histórico. Sobre jornada, hoje nós fizemos uma negociação sobre jornada, foi uma turma lá, uma comissão. Nós já tínhamos avisado que a nossa opinião é que essas comissões, até pelo que transcorreu, não vai avançar muito. E hoje também não avançou. Eles falaram que ainda vão estudar a nossa contraproposta, que é exatamente aquelas propostas anteriores, de manter 8 horas, aumentar 36 horas, 36 horas semanais para todo, mas no mínimo aumentar as 36 horas semanais e todo aquele debate. A empresa mantém aquela proposta de 8 e 15 e todas aquelas outras propostas que nós já apresentamos para a categoria. Então, na verdade, eles disseram que ainda vão estudar e vão tentar uma nova reunião. Nós vamos até o limite, mas não estamos muito esperançosos. Mas esse é o debate que está colocado. Amanhã teria uma reunião, 10 horas da manhã, sobre equiparação daquele setor que entrou em maio de 2011 a abril de 2012. A empresa, hoje, no final da tarde, cancelou esta reunião, já avisei vários companheiros, cancelou esta reunião e disse que vai apresentar a proposta por escrito na quinta-feira. Então, nós reclamamos, mas de qualquer forma nós vamos receber esta proposta por escrito. Quando nós soubermos, nós vamos falar para a categoria. E depois destas negociações, nós vamos tentar, obviamente, chamar uma assembleia antes do final de novembro para avaliar e ver o que a gente vai fazer. Tudo bem? Esses são os informes aí sobre as negociações da equiparação e da jornada. E, lembrando, o debate dia 26 do Acordo Coletivo Especial, peço que todo mundo compareça, nós vamos botar o material para divulgar. 18 horas, a intenção é que, no máximo, até as 9 horas, 9 e meia, encerre o debate. Tá bom? E, segunda-feira, dia 12, quem puder, tem carta aberta, né, nas estações, carta aberta desse mês, vai ser a denúncia do acidente, morte, aqui no interior do trem de passageiro, que é a nossa secretaria, e dando para a população o resultado da nossa luta, que nós soltamos carta aberta. Então, segunda-feira, 6 horas da manhã, nos postos tradicionais, quem puder ajudar, os companheiros, são muito lutadores, puder ajudar, que eu não consigo ver, puder ajudar. Valeu, boa assembleia, valeu, companheiros. Ação Jabaquara, Barra Funda, Braz e Itaquera.